Inscreva-se nos nossos outros canais! Pedro Let's Play Games e Família Let's Play! Esperamos vocês! What's up? Hoje a gente tá aqui pra fazer o desafio da roleta na banca! Antes de começar o vídeo, já deixa o like embaixo que isso ajuda muito o canal! Então... Explosão de like! Explosão de like! Explosão de like! Bora lá! Pedro Let's Play! Ok! É assim... Eu vou girar a roleta na banca... E aí eu vou ver... Eu vou girar três vezes... E aí eu vou ver o que eu vou comprar! E eu já tô aqui no caminho! E vocês perceberam que... Hoje eu tô gravando! Yay! É que normalmente eu que seguro pra você... É! Mas hoje você tá gravando! É bom que vai ficando independente no canal! O Pedro Let's Play! Que legal! Eu tô dirigindo aqui! É! Então vamos, né mamãe? Vamos lá! Olha, nós fomos em duas bancas... Fomos em uma banca lá perto de casa, onde o Pedro falou que a gente tava chegando... A gente correu, porque o Pedro tem aula agora... A gente foi nessa banca aqui... E as bancas não tem tudo que tem na nossa roleta... Olha isso! O Pedro vai pra aula agora... E Pedro, você quer... Tipo, amanhã vai em outra banca... Ou enquanto você tá na aula, você quer que eu vá procurar em algumas bancas... Às tarde você vê o que saiu na roleta... Tá! Isso! Quer? Tá! Então tá! Então o Pedro vai pra aula agora... Tá todo arrumadinho aqui... Porque hoje vai ter a apresentação do Dia dos Pais... Dia dos Pais! E enquanto o Pedro tá na aula, eu vou fazer o desafio da roleta... O que será que vai sair, hein? Tomara que eu encontre alguma banca que tenha todas as coisas que estão na roleta, hein? É! Então tá! Cheguei! Cheguei! Cheguei, cheguei, cheguei! Cheguei! Tá curioso? Sim! Pra saber o que foi que eu comprei na banca? Sim, esperei 24 horas! Não, 24 não! Quanto tempo você passa no colégio? Deixa eu ver... É... Esperei 5 horas! 5 horas, né? É! 4 horas de colégio, 1 hora de inglês... Esperou 5 horas? Sim! 5 horas, então... Pra ver o resultado! Eu vou te mostrar aqui, tá? Tá preparado? Tô! Deixa eu pegar aqui, que eu gravei, né? A prova... E você vai descobrir agora! E o pessoal que tá assistindo também vai descobrir agora o que foi que nós compramos nesse desafio da roleta misteriosa na banca! Com álbuns de figurinhas e figurinhas! Então, vamos lá! Vou pegar aqui... Na play! Ó, falando em o que que eu compro na banca, o que eu compro na banca... Ah, é, ó... A roleta é a seguinte, ó... O que eu compro na banca? Daí, ó... Quando gira, eu vou pegar, ó... Vou só mostrar aqui, ó... Mostra aí, você! Ó... Daí, olha só! O que eu compro na banca? Daí, na roleta tem as opções, ó... Pode ser figurinhas do Dragon Ball Z e Dragon Ball S, que é o Dragon Ball Super... Pode ser álbum com figurinhas Jurassic World... Álbum com figurinhas Os Incríveis... Figurinhas Dragon Ball Super... Figurinhas Dragon Ball Z... E essas são as opções, certo? Certo! Então, daí, ó... Quando roda, roda ela... Ó... E ela vai mostrar o que é, ó... Álbum com figurinhas Jurassic World! Mas esse foi só um teste mostrando... Agora, vamos lá para o vídeo real... Vídeo real... Aqui, ó... E aí, até... Demorou muito para eu conseguir encontrar uma banca... Que tivesse tudo o que tem aqui nessa roleta... Então, agora eu encontrei... E vamos ver o que nós vamos comprar aqui... Vamos lá, hein? Vou rodar! Álbum com figurinhas Jurassic World! Que legal! Ó... Então, já vou pedir para a moça aqui... Me dê um álbum! Sério? Álbum com figurinhas Jurassic World! Me dê um álbum Jurassic World com 10 figurinhas! Já pego! Calma, calma! Agora eu vou... Rodar de novo aqui! Retoma a tona! É um carro bem barulhento! Ah! Álbum com figurinhas Os Incríveis! Olha! Outro álbum! Ai, fiquei sem foda! Outro álbum! Moça, me dê aí um álbum dos Incríveis com... Mais 10 figurinhas! Que o Pedro também não tinha, né? E agora a última vez! Vamos ver! Meu Deus! Figurinhas do Dragon Ball Super! E aí, Pedro, gostou? Sim! Sim! E ponto de exclamação! 4! Não! 10! Vou pegar para você, então! Vou pegar, vou pegar, vou pegar... Espera aí... Tantará! 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 Olha aqui! Uau! Festival de figurinhas e de álbum também! Olha aqui as figurinhas do Dragon Ball Super! Que o Pedro começou a montar faz pouco tempo! As figurinhas! Olha aqui do Jurassic World e o álbum! Olha que bonito o álbum! E as figurinhas e o álbum dos Incríveis! Sabe que teve quando você postou o vídeo do Dragon Ball Super? Eu não sei se você lembra, mas tiveram inscritos que deixaram nos comentários pra você fazer o álbum dos Incríveis e o álbum do Jurassic World. Ah, é verdade, eu lembro! E foi justamente o que saiu na roleta Misteriosa. Então esses inscritos estão com sorte, porque caiu na roleta bem o álbum dos Incríveis e do Jurassic World. Viu que legal? Eu não se preocupe que a gente já ia comprar de qualquer jeito, inscritos. É, porque a gente gosta de atender os pedidos dos inscritos, né? O Pedro dá muito valor às sugestões que vocês deixam no canal. Tanto que ele tava com o álbum do Dragon Ball Z e foi um inscrito que falou pra ele do álbum do Dragon Ball Super. Daí a gente foi lá na banca tudo e comprou por causa das sugestões... Dos inscritos... Dos inscritos... Dos inscritos... Vocês! Vocês aí! Então... Espero que tenham gostado. Se você gostou, dá um time like. E se vocês querem ver o vídeo desses álbuns e dessas figurinhas, deixe um monte de like. Então, tchau! 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 Tchau!